que a gente vai perdendo colágeno. A partir dos 25 anos, a gente vai perdendo 10 gramas por dia, por isso que a gente precisa repor. Então a gente precisa tomar repor de proteínas, que na verdade, nada mais, nada menos, isso aqui são proteínas, então não engordam. Tipo o colágeno que eu tomo da Renova B, que eu sempre mostro pra vocês, é 100% natural, é zero açúcar, zero lactose, zero glúten, e tem uma quantidade de vitaminas enorme. Eu até mostrei pra vocês atrás dos ingredientes, que é 100% natural. Enfim, vou deixar o site aqui, é só entrar e tem meu cupom de desconto, vou colocar meu cupom aqui na tela.